Olá para todo mundo que tá assistindo este vídeo. Então continuando aqui Mega Man X, Mega Man X1. Vamos aqui continuar na fase 2 do Sigma. Mas anterior lá teve aquela desgraça daquela aranha lá chata pra caramba. Eu já perdi o costume de jogar Mega Man aqui. Na verdade não como se eu tivesse o costume né, mas eu perdi mais. Porque eu parei de jogar aí, eu dei uma parada de gravar vídeo. É, na verdade é, pra quem tá assistindo faz diferença né, porque morri já, becil que eu sou. É, pelo menos já deu game over e já vou poder continuar de novo daqui. Foi até bom. Mas enfim, eu fiz besteira, olha lá, fiz besteirinhas. Também fazendo altas besteiras aí, que eu parei de jogar por bastante tempo. Sei lá, eu não tava com vontade de gravar vídeo. Tava meio naquelas épocas que não dava muita vontade de gravar. Por motivo nenhum mesmo, só porque, sei lá, daquela leve vontade de fazer outras coisas. Aqui é o pinguim né, é o pinguim desgraçado. Bota fogo nele. Bota fogo nesse imbecil aí. Queima aí seu pinguim, porcaria. Mentiroso. Calma aí. Devia ter jogado a Hadouken nele né. Queria ter testado a Hadouken nele, eu sou burro. Testei. Agora não dá mais. Tô perdendo pra ele aqui. É, dá pra perceber já que eu tô bem pior do que eu tava desde o último vídeo lá. Precisa nem de ser um detetive pra descobrir isso aí. Olha como é que eu tô ruim, tô apanhando pra esse cara aqui. Não dá não. Quando eu tô ruim desse jeito aqui, já dá pra saber que o negócio é feio mesmo. Vai. Oxi. Morre aí logo. Tá, quase morri pra ele, como é que pode? E eu tô usando a fraqueza dele ainda. Por isso que eu chamo de ser ruim mesmo. Morreu ali, antes de pegar o... O tamborim ali. Terou o HP agora. A gente tem HPzinho aqui. É, valeu. Ah, com um soco só hein. Que que é isso, é um one punch, man. Não. Ah, vai explodir minha máquina. Que que a máquina parou de funcionar? A máquina parou de funcionar, velho. WTF? Ah não, ela explodiu mesmo. Interessante. A máquina parou de funcionar assim. Precisa explodir na hora, né? O negócio aí da máquina ficar piscando aí não é legal. Dá pra entender que ela morreu mesmo. Eu não tô conseguindo controlar não. Eu não sei qual que é o meu problema. Orra! Eu perdi as habilidades, mas não sabia que eu tinha ficado tão ruim assim. Isso aqui é exagero já. Eu vou guardar o sub-tank pro boss dessa fase aqui. Que o boss dessa fase é uma... Cadê o negócio? E a fraquezinha dele. Toma. Vai, vai morrer. Morre aí, palhaço. Morreu. Acaba aí, Storm Eagle. Avestruz do satanás. Na verdade, a avestruz é o outro lá do Mega Man X2, né? Ele é uma águia louca mesmo. Águia careca. Caraca, mas eu tô muito ruim. Eu tô impressionado como que eu tô ruim. Realmente perdi o jeito aqui de jogar o negócio totalmente. Opa, nem tanto assim, hein? Agora fiz uma manobra louca ali. Que nem o Gandhi prevê-lo. Ah, não recomerei todo o HP ainda. Já tô no boss. Mas o boss tem a mesma fraqueza que o Storm Eagle, né? Se não me engano. Vamos lá. Mas esse boss é chato para um satan. Essas fases do boss do Sigma são tudo chatas, esses bichos aqui. Não sei o que o Sigma contrata esse monte de bicho estranho. De onde que o Sigma tira essas porcaria? Seriamente, eu não sei não. Eu queria muito saber mesmo. De onde que veio esse robô aqui, bicho? O que eles eram originalmente? É só um olho que se mexe? É isso aí? Que legal isso aí. Tá, lá vai. Ah tá, esse aqui é bem mais tranquilo que a aranha. Morreu já. Falava que ele é chatão aqui, mas morreu. Não achava que fosse conseguir ele de primeira, não. Aí foi. Morreu. É, eles são chatos aqui, mas no Mega Man X5 é pior ainda. O X5 eu acho que ele tem os piores bosses de fase de Sigma. Talvez, na verdade, eu acho que o X3 é pior, mas... O X5 é satânico. O X7 eu não sei não. Porque eu não sei como é que é, não. O X7 e o X8 não sei como é que é, não. Ah, beleza. Eu tô mongando aqui, já tamo... O camaleão desgraçado? Não, é o... Armodilo aqui. Caraca. Pior que ele é o mais chatinho de todos, né? De matar. Sai daí. Oxi. Pula, Mega Man. Pula que nem homem. Você não é o Mega Homem. Pula como se fosse. Mas tá com delay, hein? Porra, não tô mentindo, não. Tá com delay essa porcaria desse controle. Não é só na série do The Two Ace que tá com delay, não. Essa porcaria desse controle tá com delay mesmo, bicho. Delay do caramba. Aperta 10 anos depois o negócio vai. Então eu acho que tá com um delay de meio segundo, mais ou menos, no botão. Que já é escroto o suficiente, né? Quando você tá jogando o jogo assim na hora, não dá pra você ficar esperando a boa vontade do controle. Agora sim, ó, camaleão desgraçado. Esse vagabundo. Camaleão, tudo uma porcaria. Venha cá. Oxi. Ah, e de novo esse bumerangue desgraçado aqui. Vai ficar fazendo palhaçadinha, né? Faz a volta por cima. Agora dá janta mais, né? Becil. Não faz a volta por cima esse... Não faz a volta. Esse bumerangue é uma porcaria mesmo, viu? É uma tostice só esse bumerangue. Tem que carregar ali no máximo aqui. Tem que carregar esse negócio aqui. Desgraçado. Esse bumerangue é uma... Ele devia girar só pra um lado. Porque aí... Que aí eu não ficava sendo trollado por ele. Esperando que ele girasse por cima. Se ele só fosse por baixo toda hora. Pelo menos não trollava. Mas... Não, ele às vezes vai por cima. Às vezes vai por baixo. Eu não entendo essa porcaria dessa arma, não. Agora eu entendo porque o cara morreu lá. O bumerangue Kawagra lá morreu. Porque o cara não tinha como... O cara não sabia usar o bumerangue dele. É uma porcaria esse bumerangue. Deixa eu matar o... Homem aqui. Que usasse esse bumerangue desgraçado aqui pra pegar. Aí, agora você gira por cima, né, vagabundo? Aí, ó. Tem que ir ao boss aqui agora. Pode ser o boss. Ah, é o... Vagabundo lá. Spark madrico aqui. Congela aí. Oh, caramba. Eu não tô reagindo a tempo, não? Toma aí. Vira a cabeça de lado aí. Vira o rostinho pra parede. Morre. Se explode aí. Eu acho que o meu ouvido direito quase tá sendo cegado aqui pela explosão dele. Nessas horas aí não precisava ser estéreo não, o jogo. Eu acho que dá pra mudar pro negócio pra mono, né? É a minha culpa mesmo de estar deixado no estéreo. Deve ter deixado que eu jogo no mono. O bicho explodido do meu lado aqui dá aquela incomodação bacana. Sai, peixão! Chegamos aqui no Oktopus, né? Tá, vamos nessa. Aí. Já, já. Agora, agora, agora... Cadê a arma? Aí. Finalmente. Sobrou umzinho dele. Esqueci de cortar um negócio ali. Tô gastando tudo dessa porcaria. Eu quero nem saber mesmo. Vai explodir esse bicho aí, desgraçado. Morre aí. Tá, bora. O que que é lá em cima? Sei não. Quero saber, não. Oxi. Agora, agora vai ter... É, agora é o que vai ter o trator aí. Não, não. Não é o trator ainda não, velho. É o imbecil lá. O mamute. Da era do gelo aqui. Só que aqui é da era do fogo. O mamute aqui é uma porcaria. Fala a verdade mesmo. Só que ele vai me matar ainda, por cima. Quer ver? Vai me matar esses vagabundos. É, ele vai me matar. Vai me matar. Porque eu não tô conseguindo controlar o boneco também. Vai não. Vai me matar não. Oxe. Imbecil. Você teve sua chance de me matar. Não conseguiu. Não me mata mais também. Nunca mais esse cara aí. Esse cara não me mata do jeito que eu tô. Ele não me mata nunca mesmo. Agora já é o boss, né? Agora já é... Agora já é a... Aquela... Aquela desgracilada daquele trator. Mas fácil ele me matar mesmo. Esse trator aqui eu não ia ter entendido também, não. Pra que que esse robô foi construído? Um trator com boca aí? Que porcaria de robô é esse aí? Tem que criar um robô desses aqui, meu? Quem que foi o... Cara genial que criou um robô assim. Opa. Ah! Não fez o dash, imbecil. Tem que morrer mesmo. Vai. Eu sei que eu sou ruim, mas... Mas eu juro que o controle tá com delay mesmo. Eu sou ruim. Mas eu tô um pouco pior por causa da desgraça do delay. Realmente, eu tô apertando e o negócio não vai. Ele dá aquele delayzinho chato. Acho que dá comprar um controle falso, né? Essas porras de controle também custa... Custa caro pra caramba. Eu tenho que comprar um controle genérico mesmo, né? Sem dinheiro pra comprar um controle original do Xbox. Aí, ó. Não vai? Aí, ó. Caraca! Eu apertei três vezes o negócio. A gente só foi um. Só deu dash uma vez. Que ridículo. Nossa. Pior que pra fazer coisa no timing certo é realmente horrível. Tem um delay. Horroroso. Vai! Agora o trator ficou louco. Aí, ó. Que bosta. Agora o delay me ajudou. Porque eu tinha apertado na hora errada. Vai, pelo amor de Deus, jogo. Desgraçado. Controle vagabundo. Não sei se você... Que porra que é essa, velho? Tá com delay do caralho. Porra, meu amigo. Eu vou morrer por causa que essa bosta aqui... É uma bosta. Essa bosta é uma bosta. Ah, eu vou morrer nessa merda aqui. Eu morri nessa merda por causa desse controle, filha da puta. Tomar no cu. Vou tacar esse controle no fogo. Vá se fuder. Vou culpar esse controle até a minha morte. Independente se for... Se for minha culpa mesmo. Vou matar esse controle. Acho que o controle percebeu que o positivo já não existe mais. Aí ele falou, opa, vai ter que ter alguma coisa pra atrasar, pra atrasar na vida dele. Aí ele fez isso aí, né? Ele colocou um delay satânico no controle. Sério, meu amigo? Não entendo que delay que é essa aqui, não. Ficou até meio chateado. Ficou até meio chateado. Calma aí. Ah! Essa dentadura gigante aí. Esse grima deve ser velho pra caramba. Vou usar umas... As coisas desse tamanho aí. Gosta de coisa grande, hein? Nossa senhora, que isso? Ah, agora começou a ficar louco, né? Agora começou a dar louca. Oxi. Caramba, se eu morrer aqui eu vou ficar tão bolado, velho. Fica bolado. Morreu! Aê! Ô trator imbecil. Explode aí. O trator da peste. Vai fazer agricultura em outro lugar. Aê! Finalmente. Oxi. Enfim. Cuidado a todos que assistiram esse vídeo. O próximo já vai ser o Sigma, né? Então é isso aí. Falows! E até a próxima. Tchau. Tchau.